E agora falo diretamente a sua excelência, o Presidente da República do Brasil. Vossa Excelência tem em suas mãos uma oportunidade ímpar da história do Brasil. Aproveite a oportunidade histórica que nos está sendo oferecida pelos próprios donos do mundo. Diga basta a esse modelo nauseabundo e infecto que suga as entranhas da nação. Ordene que não mais sejam pagos por ruptura unilateral os juros da dívida pública que chegaram a 114 bilhões de reais em 2002. Vossa Excelência estará se criando condições de sobrevivência para brasileiros que não têm mais esperança de futuro com dignidade. Uma vez que todo o resultado do seu trabalho, toda a produção nacional, tudo se esvai como uma flor que se estiola. Isso tem que ser feito e já está quase passando do tempo, porque o total da dívida pública, incluídas a interna e a externa, cresce como um tumor maligno e já ultrapassou a assombrosa cifra de um trilhão de reais. A suspensão do pagamento do serviço da dívida pública, como é previsível, traz-nos algumas dificuldades em diversas áreas do comércio exterior. Mas lembre-se, Vossa Excelência, que já passamos por situação semelhante quando da Grande Depressão de 1929. E a ela sobrevivemos como sobreviveremos agora. Somos quase autossuficientes em petróleo. Produzimos cerca de 95% do total de 1,8 milhão de barris que consumimos por dia. Não nos preocupemos com chips e artigos similares que importamos das transnacionais, sob o domínio do império, vindos de Taiwan, da Coreia, ou seja, lá de onde for. Temos gente boa e muito boa, técnicos e engenheiros altamente qualificados, atualmente desempregados, ou trabalhando em lanchonetes, dirigindo táxis, cidadãos ávidos para criar e produzir nas áreas em que foram qualificados. Já tivemos exemplo disso no passado da indústria aeronáutica, no trabalho desenvolvido pela nossa Embraer. E não tema, Vossa Excelência, pelo aporte dos tão decantados investimentos externos, relatório do Tribunal de Contas da União, examinado pelo professor de Economia, doutor Adriano Menor da Moral, mostra que na média dos últimos 10 anos, para cada 1 dólar com que o Banco Mundial e o BID financiaram o Brasil, o país mandou para fora 1,4 dólar. Atrairíamos instantaneamente França e Alemanha, que expressamente já declararam seu repúdio à ação anti-americana no Iraque. Para elas que precisam muito do petróleo, podemos acenar com a energia da biomassa, que no nosso país, com a riqueza imensurável de luz solar de que somos dotados, pode apresentar-se como álcool e óleos vegetais, capazes de substituir com vantagens todos os derivados do petróleo. E tanto a China como Rússia e Índia, além de vários outros países, poderão ser excelentes parceiros comerciais, num caso de retaliações advindas do Império Americano. E não se falhe em risco de não abastecimento. Nossos irmãos da América Latina e da Ásia estarão prontos, sem dúvida, a estabelecerem parceria conosco, visando também a se libertarem do octopos, que lhe insulga o sangue circulante. Claro está que medida desse já ex implica decisão enérgica, firme, que pode ser traduzida em uma palavra, coragem. Esta é a mensagem que dirige a Vossa Excelência em meu nome, em nome do Prona. E eu faço também em nome de baixo 1.570.000 eleitores, representando a maior votação individual jamais obtida na história da República do Brasil, para a Câmara dos Deputados. Coragem! Dê o grito de independência econômica, Sr. Presidente, com quase 181 anos da independência política. Dê um passo à frente. Vossa Excelência será seguido por todos os brasileiros que onguindaram a sua condição atual, na expectativa de que Vossa Excelência pudesse libertá-los dos grilhões da escravidão secular. Obrigado, doutor. Obrigado, Sassi. Obrigado por ter. Obrigado, Sassi.